Fala o que depois desse gol do Cristiano Ronaldo? Só sei que o Real Madrid venceu a Juventus por 3 a 0 e o Bayern de Munique venceu de virado o Sevilla por 2 a 1. Essas e outras você acompanha em 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Correio. E aí, galera, você que acompanha o 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Correio. Estamos de volta aqui nesta quarta-feira para falar de Champions League, para falar de Libertadores da América. Que gol foi esse do Cristiano Ronaldo, hein? Que gol de bicicleta que está estampando todos os jornais, passando em todos os programas de televisão. Que golaço! Mas agora, tão grande quanto esse gol foi a vitória do Real Madrid diante do Juventus pelo placar de 3 a 0 lá em Turim, né? Ou seja, praticamente a Juventus deu adeus à Champions League. Já fica aí nas quartas de final dessa competição. O Real Madrid soberano para cima da Juventus, que mesmo com o apoio da torcida, o torcedor da Juventus aplaudiu em pé o gol do Cristiano Ronaldo. Ele que fez dois gols e o terceiro gol foi marcado pelo Marcelo, lateral esquerdo da seleção brasileira e o brasileirão aí, o Marcelo. Mas olha, parabéns, fazia... Obrigado por eu estar vivo e ver um gol desse, né? Ao vivo, assim, é muito bonito, viu? Parabéns, o Cristiano Ronaldo joga muito. É um jogador que decide, um jogador decisivo. Ele, o Messi, tanto que estão ali, né? Um ano é um melhor do mundo, outro ano é o outro, mas enfim. Estão ali, são jogadores decisivos. E o Cristiano Ronaldo tem uma peculiaridade, que em jogo grande ele se agiganta, né? Bom, o Real Madrid tem uma grande força aí. Vamos ver onde que chega. Já está nas semifinais praticamente aí da Champions League. Tem um jogo da volta, será no Santiago Bernabéu na semana que vem, mas acho que não dá mais não, hein? Acho que o Real já carimbou o passaporte aí. Quem está muito perto também das semifinais é o Bayern de Munique, que tem o técnico Juppe Reis. Olha, abre o olho com o Juppe Reis, abre o olho com o Bayern de Munique. Ninguém está falando. Todo mundo está falando de Real Madrid, está falando de Barcelona, está falando de Manchester City, de Liverpool. Mas olha, olha o Bayern de Munique. O Ribery, tem o Robben, tem aqueles caras ali. Juppe Reis, a última passagem dele do Bayern de Munique, ele conquistou a Triplice Coroa, ganhou a Copa da Alemanha, ganhou o campeonato alemão e ganhou a Champions League. Vamos ver o que acontece aí com esse time do Bayern de Munique, que venceu o Sevilla por 2x1 e joga em casa agora em Munique. Dificilmente ele perde essa classificação para as semifinais da Champions League. Os outros dois jogos dessa quarta-feira, o Barcelona enfrenta o Roma e o outro jogo é o clássico inglês Liverpool e Manchester City. Essas duas equipes se enfrentaram na Premier League. Primeira, uma goleada do Manchester City por 5x0 e depois no jogo da volta o Liverpool ganhou por 4x3. Aliás, a primeira derrota que o Manchester City teve nessa competição. Tá certo? Então vamos aguardar aí. A Champions League é um campeonato fantástico. Ainda mais quando chega nessa fase final, semifinal, assim, o bicho pega, meu amigo. Falando agora de a Champions League nossa aqui da Sul-Americana, né? Que é a Libertadores da América. O Palmeiras passou pelo Aliança Lima pelo placar de 2x0 no Allianz Parque. Venceu aí mais de 30 mil torcedores acompanharam essa partida. Nos outros jogos, o Grêmio vai enfrentar o Monagas nessa quarta-feira. A equipe do Vasco enfrenta o Cruzeiro. Esse jogo será no Mineirão. E o terceiro jogo será na quinta-feira. O Estudiantes recebe o Santos Futebol Clube pela Copa do Brasil. O São Paulo vai em busca da primeira vitória diante do Atlético Paranaense na Arena Baixada pela Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro recebe o Ferroviário e vai se enfrentar também pela Copa do Brasil. Eu volto na sexta-feira, mas eu vou terminar o programa de hoje, obviamente, com o gol do Cristiano Ronaldo. Grande abraço a vocês. Tchau, tchau. E aí